Em 10 Segundos Em 10 Segundos Dá de volta a felicidade Em 10 Segundos Ele pode abençoar você No mundo tudo que eu tinha era ilusão No mundo tudo que encontrei foi só desilusão O inimigo só tentou roubar a minha paz E na perna do meu quarto eu chorava demais Chorava tão triste pensando em tudo que perdi Tudo, tudo, tudo em poucas horas eu perdi Chorava tão triste arrependido do que eu fiz Tudo, tudo que eu queria era ser feliz Mas em Jesus eu encontrei solução Em Jesus Cristo encontrei salvação Mas em Jesus encontrei o perdão Em 10 Segundos Em 10 Segundos Em 10 Segundos Em 10 Segundos Ele pode mudar sua vida Em 10 Segundos Ele pode mudar seu viver Em 10 Segundos Em 10 Segundos Ele pode mudar sua vida Em 10 Segundos Ele pode mudar seu viver Em 10 Segundos Ele pode mudar seu viver Em 10 Segundos Em 10 Segundos Ele pode mudar sua vida 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 E na perna do meu quarto eu perdi Em 10 Segundos Em 10 Segundos Em dez segundos ele pode mudar sua vida Em dez segundos ele pode mudar seu viver Em dez segundos traz de volta a felicidade Em dez segundos ele pode abençoar você Em dez segundos ele pode mudar sua vida Em dez segundos ele pode mudar seu viver Em dez segundos traz de volta a felicidade Em dez segundos ele pode abençoar você Música Quando me sinto sozinho Me sinto abandonado Lembro que eu tenho alguém Que está sempre do meu lado Mesmo que os meus amigos Me deixar aqui tão só Ele sempre está comigo Não me deixa pior Nos momentos de tristeza Nos momentos de alegria Seja o anoitecer Seja o maior dia Ele sempre está por perto Ele é meu companheiro Jesus sempre está presente Ele sim é verdadeiro Pode vir um vendaval Nada vai acontecer O inimigo porta pra se levantar Mas ele vai ter que correr Deus está sempre por perto Pra nos proteger do mal Ele é fiel e poderoso Ele acalma o temporal E com grande prazer Eu convido meus amigos Herdeiros da promessa Essa dupla abençoada Vamos adorar o Senhor O prazer é nosso O prazer é nosso Daniel de Souza É isso aí, Carlinhos Vamos adorar o Senhor Mesmo que os meus amigos Me deixarem aqui tão só Ele sempre está comigo Não me deixa dar pior Nos momentos de tristeza Nos momentos de alegria Seja o anoitecer Seja o maior dia Ele sempre está por perto Ele é meu companheiro Jesus sempre está presente Ele sim é verdadeiro Pode vir um vendaval Nada vai acontecer O inimigo pode até se levantar Mas ele vai ter que correr Deus está sempre por perto Pra me proteger do mal Ele é fiel e poderoso Se acalma o temporal Onde vir um vendaval Onde vira um vendaval Onde vira um vendaval Onde vira um vendaval Nada vai acontecer O inimigo pode até se levantar Mas ele vai ter que correr Mas ele vai ter que correr Deus está sempre por perto Pra me proteger do mal Ele é fiel e poderoso Se acalma o temporal Ele é fiel e poderoso Ele acalma o temporal Ele acalma o temporal Ah, ah, ah Se você pensa que está tudo acabado, enganado você está Pensa que já é o fim, que a sua história não tem como mudar Se você pensa assim uma coisa, irmão, eu vou aqui te falar Aquele que prometeu é fiel, sua promessa se cumprirá Chega de sofrer, chega de chorar Se Jesus está no barco, ele não vai não pagar Chega de sofrer, chega de chorar Sua vitória é certa, é só você confiar Chega de sofrer, chega de chorar Se Jesus está no barco, ele não vai não pagar Chega de sofrer, chega de chorar Sua vitória é certa, é só você confiar Chega de sofrer, chega de sofrer, chega de sofrer, meu irmão, meu amigo Jonas e lá Daniel de Souza Se você pensa que está tudo acabado, enganado você está Pensa que já é o fim, que a sua história não tem como mudar Se você pensa assim uma coisa, irmão, eu vou aqui te falar Aquele que prometeu é fiel, sua promessa se cumprirá Chega de sofrer, chega de chorar Se Jesus está no barco, ele não vai não pagar Chega de sofrer, chega de chorar Sua vitória é certa, é só você confiar Chega de sofrer, chega de chorar Se Jesus está no barco, ele não vai não pagar Chega de sofrer, chega de chorar A vitória é certa, é só confiar Chega de sofrer, chega de chorar Se Jesus está no barco, ele não vai não pagar Chega de sofrer, chega de chorar A vitória é certa, é só confiar Sua vitória é certa, é só você confiar Oh, 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 oh O Fogo Então adora, 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 então adora que o fogo vai cair agora Hoje o fogo vai cair aqui neste lugar Se você quer sentir, é só glorificar hoje, fogo vai cair aqui neste lugar Se você quer sentir, dá lugar, dá lugar hoje, fogo vai cair aqui neste lugar Se você quer sentir, é só glorificar hoje, fogo vai cair aqui neste lugar Se você quer sentir, dá lugar, dá lugar Então adora, 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 então adora que o fogo vai cair agora Então adora, 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 então adora que o fogo vai cair agora Música Então adora, 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 então adora que o fogo vai cair agora Então adora, 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 então adora que o fogo vai cair agora Música 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 Tá no Facebook, WhatsApp, Instagram Só não está no Facebook, WhatsApp, Instagram Só que não vai no culto no domingo de manhã Só que não vai no culto no domingo de manhã Só que não vai no culto no domingo de manhã Só não está no culto no domingo de manhã Música 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 As vezes você precisa tanto de alguém Música Música Mas olha pro lado e pro outro Chegar um irmão ou amigo em casa e dizer Eu vi ver o que tu precisa, ver como está meu irmão Mas hoje em dia é raro acontecer essa situação Nas horas difíceis da vida só há uma luz Só Ele nos tem a saída, Ele nos conduz Pode um irmão ou amigo te abandonar Pois Jesus está ao nosso lado pra nos amparar Ele é o nosso amigo, é o nosso abrigo Está com você, Ele está comigo É o Criador, é o nosso Senhor Se estamos com Ele não nos falta o amor É nossa paz, é nosso guia Presente na dor e na alegria Somente adore e exalte então E será feliz para sempre, irmão E agora com muita satisfação e quero convidar pra cantar comigo Meu amigo Kino de Lima Valeu Daniel de Souza, vamos cantar pra Jesus Nas horas difíceis da vida só há uma luz Só Ele nos tem a saída, Ele nos conduz Pode um irmão ou amigo te abandonar Mas Jesus está ao nosso lado pra nos amparar É o nosso amigo, é o nosso abrigo Está com você, Ele está comigo É o Criador, é o nosso Senhor Se estamos com Ele não nos falta o amor É a nossa paz, é o nosso guia Presente na dor e na alegria Somente adore e exalte então E serás feliz para sempre, irmão Ele é o nosso amigo, é o nosso abrigo Está com você, Ele está comigo É o Criador, é o nosso Senhor Se estamos com Ele não nos falta o amor É a nossa paz, é o nosso guia Presente na dor e na alegria Somente adore e exalte então E serás feliz para sempre, irmão É o Criador, é o nosso abrigo É o Criador, é o nosso abrigo Oh vem comigo, vem comigo dando glória Oh vem comigo, vem comigo dando glória Oh vem comigo, vem comigo dando glória Com a autoridade de Deus eu declaro a Tua vitória Oh vem comigo, vem comigo dando glória Oh vem comigo, vem comigo dando glória Oh vem comigo, vem comigo dando glória Pra você que esperou, que orou e não cansou Tome posse aí agora Oh vem comigo, vem comigo dando glória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Com autoridade me deu o seu declaro pra vitória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Pra você que esperou, que orou e não pensou Tome posse aí agora Veio um grande temporal e em meio a todo o mal confião não desistiu Foi bem da percepção, mas em tudo só deu glória E lá de cima Deus se ouviu Faltou até mantimento, mas em meio ao sofrimento você só glorificou Então eu te digo agora que chegou sua vitória Jeová hoje te honrou Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Com autoridade me deu o seu declaro pra vitória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Pra você que esperou, que orou e não pensou Tome posse aí agora Glória, glória Glória, glória Glória, glória Se você não tem fé, então receba a tua vitória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Se você não tem fé, então receba aí agora Veio um grande temporal e em meio a todo o mal confião não desistiu Foi bem da percepção, mas em tudo só deu glória De cima Deus te ouviu Faltou até o multimento, mas em meio ao sofrimento você só glorificou Então eu te digo agora que chegou sua vitória Jeová hoje te honrou Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Com a gloridade de Deus, eu decano a tua vitória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Oh, vem comigo, vem comigo dando glória Pra você que esperou, que orou e não pensou Tome posse aí agora Glória, glória Glória, glória Glória, glória Se você não tem fé, então receba a tua vitória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Se você não tem fé, então receba a tua vitória Agora, agora Crente novela Crente novela Crente novela Não vai mais na igreja Porque tá ligado nela Crente novela Crente novela Quando vai lá na igreja Fica só pensando nela Não perde nenhum capítulo Nem quando passando mal Deixa de ir pra igreja Encarado nessa tala Encarado nessa tala Se resolve pra igreja Pede logo pro vizinho Assiste as cenas de hoje Pra depois me contar continho Crente novela Crente novela Não vai mais na igreja Não vai mais na igreja Porque tá ligado nela Crente novela Crente novela Quando vai lá na igreja Fica só pensando nela Deixa a televisão de lado E venha para a igreja Ela tira a sua visão Isso eu tenho certeza Você deixa sempre a bênção Em troca de maldição Venha logo pra igreja Deixa a televisão Venha para a igreja Venha para a igreja Não deixe que a novela Te faça perder a peleja Venha para a igreja Venha para a igreja Sem Jesus na sua vida De nada terás certeza Crente novela Crente novela Não vai mais na igreja Porque tá ligado nela Crente novela Crente novela Quando vai lá na igreja Fica só pensando nela Música Música Muitas coisas já passei Muitas coisas já vivi Foram tantas provações Mas eu não desisti Pra chegar até aqui Foi minha perseverança Sempre firme com meu Deus Sempre tive esperança E as pessoas jogaram pedras Até hoje continua Dizendo quem é você Pra viver cada vitória sua Mas a palavra é verdadeira Quem me diz é o Senhor Aquele que nele confia É muito mais que vencedor Eu sou vencedor Você também é Vamos seguir juntos A Jesus de Nazaré Pregar o Evangelho A toda criatura Jesus está voltando Jesus está voltando Sua palavra Me assegura Eu sou vencedor Você também é Vamos seguir juntos A Jesus de Nazaré Pregar o Evangelho A toda criatura Jesus está voltando Sua palavra Me assegura Eu vou seguindo cantando Nessa vida que é tão belo Vou levando o Evangelho Pelos perigos da favela Se nem bem a multidão Não tem espaço pra mim Eu sigo o caminho adiante Vou sempre cantando assim Foi Jesus quem me enviou E ninguém vai me deter Ele é o dono de tudo E com ele vou vencer Sua palavra é verdadeira Quem me diz é o Senhor Aquele que nele confia É muito mais que vencedor Eu sou vencedor Você também é Vamos seguir juntos A Jesus de Nazaré Pregar o Evangelho A toda criatura Jesus está voltando Jesus está voltando Sua palavra Que me assegura Eu sou vencedor Você também é Vamos seguir juntos A Jesus de Nazaré Pregar o Evangelho Pregar o Evangelho A toda criatura Jesus está voltando Sua palavra Que me assegura Jesus está voltando Sua palavra Que me assegura Jesus está voltando Sua palavra Que me assegura Dev's Para o Evangelho Eu sou vencedor Legenda Adriana Zanotto